E música, você nunca quis fazer? Cara, eu... Oh, as composições guardadas, olha as composições guardadas. A gente tava conversando aqui sobre... Contra Musso Mano! Como é que foi o nome que a gente... Ah, você amassou, hein? É, botei até no meu vídeo de divulgação lá do Musso Mano, eu botei lá o vídeo de eleia, parça. Mano, eu gosto, tipo, eu acho da hora, só que tem a parada do tempo, né? Mas no inicinho do meu canal, eu usei meio que pra crescer, eu fazia paródias. Era ruim! Era ruim! Tem alguma da Alok antiga pra tu mostrar pra ele? Tem da Alok? Eu vi essa da Alok que você postou no seu Twitter e estou escutando essa. É, eu vi, mas eu devia ter mostrado pra ele, mano. Chegava aqui a Alok, toca no teu sete. Eu tentei, mas ele não olhou pra mim. Aí, eu fiz paródias do Alok, da Pabllo Vittar. Eu acho que foi isso. Acabou, bicho. Minha época de paródias, duas. Eu fiz acho que umas três ou quatro. É porque dá um trabalho, né, mano, fazer uma paródias. Porque paródias é uma música, né, mano? Todo trampo que você for fazer. Eu fiz de funk também. Tipo assim, tinha uma música... Deve ser MC Bilal. Não, o que é? Aquela... Sabe o que é? Dão, dão, dão. É, essa aí. Aí eu... É MC Lã, né? É? Não, não, era Jerry. É, MC Jerry. É Jerry Smith. É. Aí eu fiz uma paródias, tipo... Bem toda... Nossa, essa é a pior... Nossa, essa aqui é o andando. O fundo do posto. Tipo, desincronizado, sabe? Caramba, mano. Aí tem a introzinha, ela fazia assim... Sabe o que faltou? Picareta de diamante pra nós minerar. Ah, ah, se... O que é? Era um negócio, tipo... Ah, foi pra mina e foi minerar. Vamos pra casa, encantar os itens, tá legal? E o vídeo, o que que é? Foi sobre Minecraft. Não, esse aí não tem. Eu copiei o clipe da música, tinha... Eu fiz aqueles negócios de... Que fica League, não sei o que lá. E aí o carinha, assim, tipo, com oclinhos. Eu fiz o meu personagem com oclinhos, assim, Juliette. Capa, uma capa. É, uma capa, isso aí. Aí... Eu tinha a parada do Alok também, que é a Comece a Minerar, que é um grande meme. Comece a minerar, muito bom. Puxa, puxa, puxa. Comece a minerar, uns amigos pra te ajudar. Tá bom, mano. Eu sei até hoje. Eu gostei, mano. Muito bom. Tá lá no canal? Tá no canal ainda? Tá no canal, tá no canal. Vou lá comentar. Comece a minerar. Essa aí, ela não... Ela tava privada até... Eu desprivi no dia que eu fui no show do Alok. Pode ver. Aí, mas ficou lá um tempão, pegou uns vídeos da hora, só que, tipo, virou um meme muito grande interno, sabe? Quando ainda tinha o canal pequenininho. Aí, tipo, o pessoal entrava nas calças, teve um amigo, Pedro, disse que ele fez a versão best boosted. Aí, tipo, assim... Comece a minerar... Comece a minerar... Comece a minerar... Entrava o... É muito bom, grava estourado, mano. Eu adoro. Muito bom, vou ter que soltar esses aí, porque... Tem que fazer farol de farol de da hora também. Tem que criar um meme, tá ligado? Já falei pro Geleia. Só que hoje em dia eu tenho medo do copyright. Tá ali, ó. Copyright. No estúdio. É, tá assim. É só colar, é só colar. Tem o estúdio pronto. Não, mas um dia eu vou fazer alguma coisa ainda. É, pode. Eu quero muito... É uma experiência da hora, tá ligado? Cara, eu acho que eu vou ter que... Já rápido, assim, porque eu prometi fazer um especial de 5 milhões da hora. Aham. Pronto. Eu tinha prometido de 1, de 2, de 3, de 4 e não fiz. Eu já ia estar prometendo fazer uma música, galera. E aí, eu quero... E era o de 5 milhões. Eu queria fazer um rap de 1 milhão, depois um rap de 2, depois de 3, depois de 4 e não Verdade, você até falou comigo que ia fazer o de 4 milhões. Caramba, já vai bater 5, mano. Foi um dia desse que você bateu 4 milhões. Sim, foi esses dias. E aí, tipo, eu disse, não, agora vou dar mais um tempinho pra fazer o de 5, mas agora já tá chegando aí. É, já tá... Se passar, ferrou, porque esse eu prometi mesmo. Os outros eu não tinha prometido. Eu disse, não, eu vou fazer o especial de 5, eu vou ter que fazer. Tem que fazer. Só não sei nem por onde começar. Por aqui. Já tem que pegar... Vou sair daqui do podcast e eu vou ali começar. Já vai direto. Sai com a guia. Sai com a guia.